Fala galera do YouTube, beleza? Sonera Games na área Fazendo mais um vídeo Desculpa aí pelo Mal jeito Bom, vamos continuar Nossa cena então, do incidente E tô trazendo mais um vídeo No mesmo dia Gravando de novo Acho que A musiquinha é legal Perrigou-se pela coisa O cara O cara começa a gostar de gravar E grava um, grava outro Esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje Depois tem que editar tudo isso aí Vamos lá, vamos entrar nessa porta aqui Que eu tinha aberto antes, não tinha entrado A ver se a gente acha alguma coisa Nossa, olha Lugares curto pra caramba Ah, agora sim O que que é isso aqui? Olha Que limbeza Vente de Magnum Vocês sabem o que isso quer dizer, né? Livro da Morte Livro da Morte Vamos ver a skin Águia do Leste Lobo do Oeste Tem uma medalha no livro Medalha da Águia Tá, ok Ela não deveria estar carregando Porque tá munição, né? Deixa eu ver uma coisa A munição de Granada Ainda tá bugada Tá Será que essa porta não vai quebrar, não? Vocês viram o barato no Instagram aí, galera? Eu tô tomando um... Tomando um refresco aí Um refri Pra dar uma aliviada na garganta Já escreveu o vídeo que eu tô gravando o outro Ah, e galera Não tomem refrigerante Tomem água É só eu que sou retardado Que tomo um refrigerante Tem demência? Refrigerante não faz bem Tomem água Tá Tomem aí pra dar uma aliviada na garganta E vamos seguir aí Guardar essas munição Ah, vou guardar essa Não, será que eu guardo essa ou essa? Eu vou guardar essa aqui que tá bugada Deixar ela aqui mesmo Ah, aqui ela tá normal Ah, voltou normal sem vergonha Tá, tá bom Então tá É isso aí mesmo Eu vou... Eu vou voltar naquela sala Pegar aquela munição de Magnum Munição de Magnum É uma maravilha Nossa Eu nem acredito em uma coisa dessa Engraçado Tem um pouco de cara em mim aqui Por que que tem tanta coisa pra pegar? Eu sei Não tem mais muito lugar pra ir não? Vou dar uma analisada depois Vou ligar no mapa Mas aqui não tem muito lugar pra ir não Ah, vou se ligar de novo? Pegar a munição Que tal o sólido? Hum, legal Beleza Tá, aqui tem uma coisa aqui Não? Tinha só aquele livro, né? Aqui Nada especial Tá Deixa eu ver o meu mapa agora Agora tem que pensar onde eu tenho que falar Aquela porta que tá lá no lado direito Lá no canto Que é onde é que eu não consegui abrir ainda Não tem como abrir nesse jogo É só no próximo Quer dizer Eu nem vou abrir, né? Porque eu não vou jogar mais uma vez E aquela lá do lado esquerdo É a porta que vai pro porão Se eu não me engano Ela abre por dentro Então eu não vou abrir agora também Agora no segundo andar Ah, no segundo andar já é diferente É diferente Tem uma porta lá no canto Que eu tenho que abrir com uma senha Que é uma senha que eu não tenho E tem aquela porta ali do outro lado Se eu não me engano É a sala que tá a cobra Que é aquela cobra maldita, né? Vocês lembram? Ela não morreu Ela não morreu naquele vídeo que a gente fez A cobra atacando a gente Ela não tá morta Ela só fugiu E a sala onde ela tava É aquela que tá logo do lado dessa Então ela fugiu pra aquela sala ali Eu vou ter que entrar lá Matar ela de novo Essa desgraça E... E aí vamos ver o que acontece, né? Eu acho que eu vou ter que ir pra lá agora Eu vou ir pra lá agora Vamos ver se ela vai tá lá Eu não lembro mais Quer dizer, ela vai tá lá Mas eu não lembro se a gente consegue Abrir com essa chave Tem que tomar muito cuidado Pra não morrer aqui Porque é muito fácil de morrer agora Esses Hunter malditos Aposto que vai ter um aqui Ah, olha lá, ó Olha lá, ó Tô falando Ah, o Tchara Por que que essa desgraça fez isso? Filho da mãe Olha aquilo ali Não, 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 não Vazei Não Desgraça vai me matar no primeiro pulo Não, tô fora Nesse momento lá A gente tem que usar muito nosso skin de cura Porque A gente já chegando no final do jogo Então Nós estamos com o item de cura Com o outro Missão também Missão de 12 Tem bastante Vou guardar esse Speed de Magno aqui Vamos pegar uma Uma ira misturada Pra me curar Tá Mas eu não vou deixar esse skin aqui Vou deixar mais pra cima Só que eu levo o spray Não Eu não queria gastar spray Porque spray é uma coisa que recupera muito Mas é muito raro Isso aqui pra curar tudo Deixa eu pegar mais Mais essa vermelha aqui E vou combinar Essas duas aqui também Tá Por enquanto tá legal Deixa eu ver Essa erva azul eu vou deixar Vou usar uma Por que que eu tô carregando isso aqui Não Isso aqui eu posso guardar Não vou usar isso aqui agora Quer dizer Eu acho que não Pronto Agora eu tô legal Agora eu vou voltar lá Matar aquela desgraça Vamos ver se é possível sair desse lugar Vamos ver se é possível sair desse lugar Levanta Levanta pra morrer Isso Três tiros de doze Vou matar um Vai ser complicado Vai ser tenso Tomara que não tenha tantos nesse lugar Se não Se tiver que matar todos Se tiver muitos As coisas vão ficar feias É É É isso aí mesmo Enfrentar aquela cobra Olha o tamanho dessa sala Será que é aqui que eu enfrento ela? Tinha tudo pra ser Mas não O que que ela não apareceu ainda Será? Mais um piano O que que acontece? Ah Broga Um buraco no chão É isso mesmo? Ai Vai Morre desgraça Ai Droga Não Porcaria Eu vou morrer nessa filha da mãe de novo Você vai morrer Errou Caramba Isso foi tenso? Complicado Bem complicado Eu quase morri Puta merda Tá Eu não sei se eu devo descer desse buraco agora Será que eu devo arriscar a descer ali e morrer? Não Não Eu vou voltar Como eu sei que não vai ter nenhum hunter aqui Eu já matei os hunters Eu vou até meu baú Vou pegar um aqui de cura E vou me recuperar E depois eu volto pra lá Eu não sei onde é que o buraco vai sair Não tenho a menor ideia Talvez agora Talvez agora a gente vá por Através aqui em buraco Pode ser isso? Pode ser Eu não lembro Mas pode ser isso Eu deveria levar a bereta também Acho que vai ter zumbi lá Tá Tá O que você vou levar? Deixa eu pegar Onde é que tá? Granada ácida Tá Vamos usar Combinar com a Granada Vamos guardar ela Porque eu não vou usar ela agora E eu vou levar a bereta E a munição Provavelmente eu vou precisar E agora sim A gente vai cair naquele buraco Quer dizer Eu acho que dá né Ai bugada Eu acho que dá pra ver Ah, tá. Sério isso? Sério mesmo. Jill, você encontrou algo interessante? Sim, mas eu não consigo ver muito bem. Como é que você vai lá para ver por você? Eu tenho uma ropa aqui. Oh, você? Então eu vou tentar ir lá usando a ropa. Espera. Fazer ela descer pela corda. Tá bom. Tá suspeito isso aí. Tá suspeito, mas ok, né? Vamos lá, ver o que já acontece. Ei, o que está acontecendo? Agora eu já fiz. Desculpa, Jill. Espera. Eu vou pegar outra ropa. Barry? Barry? Vai nessa. Espertinho. Tem uma interruptora abaixo. Vamos lá, né? Já que o Barry deixa a gente na mão. Tem uma escada aqui. Claro que é para descer. Vou para onde, tio? Não tem para onde ir? Nossa. Olha a música que está tocando. Eu acho que tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Dá bem que eu trouxe a Beretta, né? Se não, eu ia gastar tiro de 12 em Vampir. Aí é muito desespero, né, galera? Olha o que está Nossa, o sol tem um Tá Opa, não gozei esse barulho. Só que eu acho que é. O que é isso? Tem dois zumbis ali, é isso mesmo? Tá, mas eles não vieram atrás de mim não. Nossa, está atirando todo errado. Esse cara não está morto ainda. Caramba! Não, para cá. Isso. Levanta. Levanta aqui para morrer. Levanta. Nossa, não acertou o tiro quando o cara estava levantando. Não, fala sério. Isso é muita viagem. Tá, pelo menos agora. Os dois estão juntos. Na duas pontas. Será que essa aqui não vai levantar, não? Não, acho que não. Até porque eu não vou precisar passar por aqui. Não, acho que não. Nossa, a música está muito linda. Pode parar, musiquinha. Chega já. Ah, aqui eu sei onde é que é. Tá. Tá morto. Aqui é o elevador. Ah, eu posso usar o elevador? Achei que eu não podia. Não, espera aí. Deixa eu voltar. Melhora não entrar aqui agora. Nem explorei o outro lugar ainda. Eita. Não, não vou não. Não, 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 não. Não cai fora. Achei que eu não podia usar o elevador. Não, não. Será que não tem nada aqui, não? Não, não é usado algum. É, acho que não tem nada aqui. Não, não. Não é usado muito tempo. Ah, tá. Eu vou sair e aparece um zumbi. É isso mesmo. Tá de sacanagem, né? Puta merda. Tá morto? Tá morto. Tá morto. Tem outro elevador. Tem outro elevador? Estrancou. Tá. Deixa eu olhar de novo. Tá. Eu tô ali, certo? Onde é que falta eu ir? Ah, tá. Tá naquela área então que... Que eu não quis entrar porque tinha um zumbi. Tá. Não parece parar neste andar. É, exatamente. Ele não para neste andar, espertão. Nossa, tivesse um ridículo estranho. Todo errado. Vamos lá matar aquele zumbi esquisito. Mas eu tô jogando a munição liberta, né? A gente tava percebendo isso. Passar na munição federal... Ah, o quê? Olha só! Que cara chato! Tá. Deixa eu pensar nessa porta aqui. Legal. Só tem uma sala de síndrome aqui perto? Se eu entendi, eu acho que essa sala aqui entra no síndrome. Será? Dá uma olhada. Não. Munição a roubo. A bateria. Tá. Munição de granada e uma bateria. Não posso usar isso agora. Opa! Droga! O cara tava de frente pra mim. Sem vergonha. Nossa, a dimensão de bilheta foi... Uau! Aquela porta ali eu volto. Então sim. Vou tentar entrar nessa aqui. Veja onde é que eu vou parar. O que será que a gente vai encontrar aqui? Até menor a ideia. Ah, tem bastante zumbi. Não, não. Não, não. 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 Hum, eu acho que a minha missão deveria acabar... só achando... Ah, tá de sacanagem, né? É sério isso? O cara tomou 300 tiros e não morreu... Tá de brincadeira... Fala sério... Algo de recortes... Hum, tá, eu não vou ler, né? Se vocês quiserem dar uma pausada no vídeo... Ah, vou revisar 12 agora! Acabou a missão dividida de novo... Será que não tem nada aqui? Ah, olha só isso aqui... A vida trancada... Grampo, né? Como a gente já sabe... E isso é bom, isso é legal... Uma missão de magma, uma missão de magma, eu gosto... É legal... E aqui tem uma sala índia que a gente pode entrar... Provavelmente... Deixa eu ver... Provavelmente eu vou correr pra lá... É isso mesmo... É isso aí... É... Agora eu vou passar... O que é isso aqui? Ai, sério? Sério? Sério mesmo? Só isso? Posso ver o fim do pátio daqui... Um heliporto... Se eu pudesse contactar os outros membros de lá... Hum, entendi... E aqui tem mais uma missão? E aqui tem mais uma missão? Então é isso? A noite devia ter pegado esse inquirino... Tá... Não dá nada... Engraçado... Essas patilhas parecem... A maioria deles é de biologia... Que parece tudo com o encontro que a gente pode pegar... Mas eu sei que a gente não pode... Só pra confundir a gente... Essa sala que tem aqui... Será? Dá uma olhadinha... Ah... Não estou gostando disso... Sala pequena... Não estou gostando disso... Tem um interruptor aqui... O que que é isso? Algo foi colocado aqui... Ah, entendi... Então eu tenho que colocar essa estátua lá... É isso mesmo? Não... Não... Espera aí... Não... Vai dar certo... Vai dar certo... Não estou... Não estou certo mesmo... Essa estátua... É o parque... Agora o parque... Eu não sei... Não sei que a gente vai ganhar tudo isso... Opa! Caminha errado. Hum, não posso carregar. Tá, mas eu sei o que que é. Isso é importante. É só isso que tinha aqui? É, parece que sim. Tá, vou ter que achar a sala de save. E vou ter que guardar alguns itens. Pegar a bateria, que é importante. Mas agora a gente já sabe o que tem que fazer. Então vai ser mais fácil. Aliás, será que eu posso abrir essa porta no final? Não sei se eu posso. Agora vou tentando abrir. Olha só. Nossa, ninguém usa bem. Tá morto. Tem mais alguma coisa aqui. Ah, eles estão comendo um cara. Legal. Não, não é o mapa espertal. Vai morrer também, tio. Pode não. Não, não. Tá morto. A missão acabou. Legal. Mas ele está morto. Importante. O que a gente tem aqui? Nada? Só um corredorzinho sem nada? Errei de novo. Tá bom. Tá legal. Tá legal. O que eu posso carregar daqui? Um espaço para levar. Vou levar uma panda junto. Mais menos antes. Essa porta é bem só deles. Pass was que? Não. Que pausas é bem. Essa gola está puxando pra assistir. Épic. A porta é trancada, é sério que eu não posso abrir essa porta? Não, sim. Ah. Que saco. Não éondenho. Vocês aqui vão fazer toda a volta? Eu vou dar um corte no vídeo, e quando eu voltar para cá, eu volto com vocês. Então galera, eu voltei para a sala de save. Eu vou largar algumas coisas aqui, que eu posso largar. Eu vou opinar esses... Vocês se dizem... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. White Umbrella, tá bom. O que isso aqui faz? Tá, eu não consigo fazer nada aqui. Tá, deixa eu ver se eu consigo empurrar essa escada. Não consigo empurrar essa escada. Tá. Ah, tá. Tá, vamos ver se agora vai. Nossa, o que é isso? Nada de importante. Tá, então eu tenho que acender alguma luz, provavelmente. Tem que ter uma vela aqui não? Parece estar a ponto de se mover. Ah, tá, lembrei. Tem o interruptor aqui. Tá. Hum, olha ali, ó. Agora sim. Você quer tentar pegar card ou vou pegar? Pergunta mais besta. Pergunta mais besta. Eu vou pegar uma porta. Vai não ver. Você não sabe o código. Pô, vou ter que fazer toda a volta de novo. Sério? Vamos ver se tem que estar aqui na hora e não tem nada. Não, não, não. É, é bem isso mesmo. Eu tenho que fazer toda a volta. Tá, pelo menos eu já tenho essa joia aqui. Entrar aqui de novo. A gente vai carregar. Vou ter que me curar, né, porque eu tô ferrado. Vou ter que me curar, né, porque eu tô ferrado. Eu não sei o que que eu tô fazendo. Sinceramente. Perdidaço. Esse eixo quadrado eu vou precisar logo. Pendi de magro. Eu só vou levar. Vou fazer um teste. Vou tentar curar. Só curar uma planta verde. O que acontece? Ah, tô legal. Beleza, tô legal. Vou levar mais uma planta verde. Tô no caso, né. Eu vou largar essa... Essa granada. Bazuca, né. O nome é Bazuca. Vou deixar ela aqui. Vou pegar a magro daqui a pouco. Vamos de novo. Fazer toda a volta. Bom, que eu já matei todos os ambres que eu tinha aqui. Quer dizer, eu acho que eu já matei todos, né. E aqui então a gente vai botar a pedra vermelha. É isso aí. E adivinha só. O que a gente vai pegar. Ah, garoto. Essa arma aqui é uma beleza. Olha isso, mano. Essa arma aqui sim, hein. Essa é boa. A pena que esse jogo não tinha filhos. Vamos usar essa arma aqui direto. Nossa, eu vou matar muito monstro com essa arma. Vamos voltar lá pra barra. Vamos voltar ao porão, pegar o elevador, voltar pro segundo andar. Né. Legalzinho. Ai, ai. Complicado. Mas vamos lá, né. Nossa, pensar que eu fui escorredor aqui que matei com os zumbis pra nada. Não precisava ter marado aquele vagabundo. Ai, nazar, hein. Eu não precisava declarar nessa planta verde também. Não tem espaço pra levar tudo que eu preciso. Vou conseguir não. Tem que ir até lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um monte de esquiviria. Não. 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 Tomara que os zumbis não voltem. Se não, por favor, né. Tá louco. Deixa eu ver. Ai, como que o olho me ajuda? Fiquei aqui. Eu acho. Não lembro agora. Não. A sala é errada. Ai, ai. Tá. Não é aqui. É na outra sala, então. Mas eu tô muito perdido. Tá louco. É muito fácil se perder esse jogador. Muito fácil. Mas que nem tem... Não é tão grande assim, né. Mas é muito leve e traz e volta e vai. Nossa. E aqui a gente tem, então... Vou precisar dele pra salvar o Cris. Deixa eu ver. Aqui só tem esquivir. Tá. Então o próximo item que eu tenho que levar... É a bateria. Mas... Mas... Como eu não tenho espaço, né. Vou ter que voltar no meu baú. E aí voltar aqui... E pegar o modisco. E cortar o vídeo de novo. E aí... Mais ok. Não. É o elevador. Tá. Beleza. Já volto. Tá. Beleza. Voltei aqui nessa sala, então, galera. Vou pegar essa munição de granada. De bazuca, quer dizer. Como vocês viram ali... Eu troquei. Eu deixei a magma. Tipo se é a... A bazuca, né. Bazuca. Tudo junto comigo já que eu vou pegar a munição dela. E agora é só pegar a bateria. A bateria. Agora o elevador no jardim está operacional. Ok. Então... Eu vou ter que voltar lá para o jardim. Já que eu estou com a bateria, né. Agora sim. É a última vez que eu vou ter que fazer toda essa volta. Já que eu vou ter que fazer toda a volta e ir até lá no jardim. Eu estou longe de pá, cara. Estou do outro lado da casa. Estou da esquerda. Estou do outro lado direito. Eu devia ter pegado na manivela também. Mas não faz mal. Eu pego depois. Vou pegar aquele baú que está lá do meu lado. O que eu vou ter na minha casa, né. Aquele baú lá. E aí vai estar de boa. Nossa, é muito leve, tá? Caramba. Andei bastante aqui. Tem que torcer para não ter muito inimigo agora para matar. Tem muito hunter no caminho. E as minhas munições estão meio escassas, na verdade. Pode não parecer, mas a minha munição está... Não tem muita noção, não. Está aqui. Agora eu vou entrar lá. Eu vou por aqui. Vou para a área central, então, da casa. Eu tenho que decidir se eu não consigo mudar para o primeiro, né. Ah, pelo menos que ele não tem ninguém aqui. Está bom. Vai ter uma lacinha aqui. Não, não faço nem bem. Tá. Deixa eu dar uma olhada. Se eu for por baixo, não, por baixo não vai ser uma boa ideia. É, eu acho que por cima é mais fácil. Eu acho, né. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Espero que eu não esteja errado. Se eu estiver errado, eu vou me dar muito mal. Acho que não. Espero que não. Ai, ai. Não sei se essa sala vai dar cheio de ontem. Ai, droga. Filho da mãe. Que susto desgraçado. Que bicho afetante. Que bicho desgranido. Pelo menos era só um. Já vou entrar nessa porta. Já vamos escapar. Se tiver algum canto, eu vou ficar ali. Aqui eu já matei o esquitinho Tá beleza Se não me engano a gente está indo em direção ao laboratório Agora a gente vai sair da casa, aleluia, até que enfim, né? Demorou, mas a gente conseguiu Tá, o que eu ia fazer aqui mesmo? Ah tá, lembrei Vou para baixo que é mais rápido Levar o esquadrado, a bateria E eu tenho que levar uma lebra verde Porque eu estou mal pra caramba Será que eu levo a coach? Não, eu não vou levar Eu tenho bastante munição de granada e de doze Eu vou ter que ficar só com a doze O disco que eu vou usar depois Bem depois Vou precisar disso aqui Mas eu não lembro qual é o lugar que eu vou Depois de colocar a bateria lá Não estou lembrado Vai ser bastante coisa Não vai ser tão rápido Ah, não acredito que tem um hunter aqui É sério isso? Puta merda Até aqui tem hunter Caramba Pelo menos aqui necessaria não tem Pelo menos isso Voltaram Não escuta o passo Já é um bom sinal Vou colocar essa bateria aqui Será? Não Vou fazer a volta Ah tá, eu lembrei Eu tenho que fazer toda a volta Colocar a bateria lá embaixo Vamos lá Eu não vou explicar Porque explicar é mais complicado Vou fazer Não vocês vão entender O que eu tenho que fazer aqui Tá, as cobrinhas Básica Não precisa preocupar com isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha que esquema doido! Ainda bem que eu não esqueci o desenho do nivel antes, se não, ele está lascado. Vocês não entenderam ainda, mas vão entender agora. Vamos apagar. Ok. Beleza. Fechou. Barrou a água. Vamos voltar para o elevador. Desce, desgraça. Desce! Não vai descer não. Vamos! Vamos! Agora a gente vai acessar uma nova área, que é essa aqui. Esse 6 demo que estava correndo a água, eu não consegui entrar. Agora a gente consegue. Aí! A partir daqui a gente não precisa voltar mais. Vamos se encaminhando para o final. Vamos olhar no mapa para ver o que tem aqui. Tá. Um corredor e uma porta. Deixa eu ver o que tem essa porta. Tem uma sala de save aqui perto. Para não poder terminar o jogo aqui de novo. Não. Não é uma sala de save. Tá. Eu vou jogar um pouquinho mais então. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Eu deveria parar. Mas... Vamos ver o que acontece. Aqui, ó. Tem uma mesa de... Ah, eu não consigo passar. Tá. Vamos para o outro lado. Vamos entrar para aquela porta. Vamos ver o que a gente encontra para cá. Não escuto nenhum barulho diferente. É um bom sinal. Quer dizer que os hunters não estão aqui ainda. Ainda? Vamos ver. Que sonora sinistra. É? Por que escuridão é essa? A porta não está casada. E essa porta não está casada. Nosso! Eu preciso voltar uma outra porta. Nossa, por que tudo isso? Deixa eu olhar o mapa de novo, pera aí Tá, tem uma porta aqui Tá Então vamos com cama, vamos ver O que tem aqui? O que tem aqui? Spray Que eu não vou pegar Porque eu tenho uma planta Gerador de força, mas não parece funcionar Mas eu não quero gerador, eu quero isso aqui A lição A lição é importante O gerador não está funcionando, tá bom Então a gente vai Provavelmente vai ter que ligar o gerador Eu acho que é isso Só tem esse lugar aqui pra vir Então Vamos lá, vamos ver o que acontece É isso, Jill? É essa voz, Enrico? Sim Você está vivo Espere aí Você está com alguém, Jill? O que? Não, eu estou com a presença Mas por que você está perguntando? Espere aí Você está com alguém, Jill? As estrelas vão ser terminadas em breve Alguém é um traidor Isso faz sentido Tudo foi planejado desde o início pela Umbrella Opa Parece que alguém atirou nele, é isso mesmo? Enrico! Nossa! Quem ele matou, eu me pergunto Isso foi louco Isso foi louco O que o Enrico tem aqui com ele? Não tem nada? Não poderia mover-se devido a sua ferida A gente está segurando algo Vamos ver o que ele está segurando Ah Tá Nossa! Muito útil nesse momento É só isso que tinha aqui? Nossa merda Tá E agora? Opa! Tem uma coisa ali que eu não vi Pera aí Pera aí que eu esqueci de alguma coisa Olha só O que que está esperando a gente do outro lado? Adivinha só Ah! Manivela Tá Essa manivela aqui é para Abrir o outro lado Tá bom Hexagonal Deixa hexagonal Tá Agora vou matar esses bichinhos Pô, essa sacanagem Eu não podia ter passado antes não Tinha que aparecer agora Ah! Mais uma! Que bom é que essa arma mata qualquer um deles no tiro só, né? Que já... Ajuda bastante Eu não sei se eu deveria pegar isso aqui, mas... Vou pegar Pegar Não dá nada Deixa eu ver uma coisa Mas... Por que que tem duas portas ali? Eu vou tentar ir pela outra Vamos ver o que acontece Eu acho que isso aqui está estranho As duas portas no mesmo lugar Muito esquisito Muito esquisito Vamos ver se eu entrar aqui O que acontece O que acontece Nossa! Despedaçou o Hunter Caramba! Eu não lembrava disso aqui não Isso aqui não é um mapa, será? Não! Essa área não tem mapa Pelo menos eu acho que não, né? Por enquanto Tá Uma fenda hexagonal Exatamente E agora a gente... E agora a gente... Nossa! Que isso! Não credo! Tudo bom! Poxa! Será que vai ganhar alguma coisa inteira? Que isso é bom da gente Tá Beleza! Passei em mais uma área Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui Hum... Isso aqui tá... Tá estranho Não tem nenhuma entrada Eita De incentivo Não tem nenhuma entrada É verdade Eu seguir Umо... Opa! Ah, não posso pegar? Olha a distância! Morreu, né? Tá, mas e agora? Eu não posso pegar isso aqui? E agora? Pra onde? Ah, boa! Tá, legal! Uma passagem aqui, vamos ver o que a gente vai parar. Ah, essa música não tá legal. Opa! Ah, eu vou morrer! Nossa! Aranha explodiu! E eu tenho uma faca! Nossa! Olha que monte de aranha! Meu pai do céu! As aranha foram esmagadas! Um monte de aranha esmagada! Um monte de aranha esmagada! Ah! 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 Eu tenho que achar um baú! Urgentemente! Eu tenho que voltar e pegar aquele tiro de granada que eu deixei lá atrás. Eu não posso deixar lá! Munição é importante! Eu preciso muito achar um baú! Nossa! Mais salas com mais portas! Gente! Eu preciso achar um baú, gente! Tá aqui! Tá aqui? Até que enfim, né? Poxa vida! Complicado essa parte! Complicado! Eu vou guardar algumas coisas! Eu acho que eu vou terminar o vídeo aqui, né galera! Eu fiz bastante coisa aí já! Eu acho que eu já posso deixar essas alavancas! Eu vou deixar a granada! Vou voltar lá com a granada de fogo e depois eu volto aqui de novo! Então galera! Voltei de novo! Vou pegar os últimos itens aqui! Guardar no baú! E aí eu vou despedir de vocês! Eu vou ficar com o vídeo por aqui! O dia ficou bem longo já! Eu acho, né? Não sei! Não marquei exatamente o tempo! Mas a gente já fez bastante coisa! Já saímos da casa! Estamos se encaminhando para o final aí! Agora não está muito longe! Eu acho! Eu acho que vai ter mais uns dois vídeos! Eu acho! Vamos ver como é que vai ser aqui pra frente! Deixa eu pegar os vídeos que eu vou pegar! Vou pegar aqui! Um pouco de tinta! Vou tocar pela ervação! Vou guardar isso aqui pra mim! Tá! Então é isso, galera! Vou pegar o vídeo aqui! É isso aí! Valeus! Falou! E... Camigão!